1h22, é hora do esporte, é em tempos de Jogos Olímpicos. Vai até o dia 16 de agosto, a exposição de materiais esportivos dos Jogos Olímpicos. A mostra é realizada no Museu da Cidade, que fica na região central de Governador Valadares. O objetivo é mostrar a importância do evento de competições esportivas em nível mundial. Olha que legal, balança a reportagem. Camisas autografadas, réplicas de medalhas da tocha olímpica que passou em Governador Valadares em 2016, moedas, mascotes e outros artigos esportivos atraem os olhares de quem é apaixonado por esporte e passa pelo Museu da Cidade. Eu acho muito legal das antiguidades que estão aqui, porque as Olimpíadas de 2016 aconteceram no Brasil, e é muito legal de saber que tem isso aqui para a gente recordar, mais para frente a gente recordar e ver, olha só que legal que teve aqui no Brasil. Já havia visitado uma exposição como essa? Não, é a primeira vez. Tudo foi preparado pelo agente de jogadores valadarense Valderes Ramalho. O objetivo é mostrar para todos a importância da Olimpíada, não só o esporte principal do Brasil, que é o futebol, mas os demais. São vários artigos, desde medalha olímpica, tocha, camisa autografada por vários jogadores, jogadoras, inclusive a rainha Marta. Outro objetivo da exposição é voltar ao passado e a valorização do esporte. A gente mostra a valorização do esporte como um todo e que todos possam vir e apreciar essas relíquias olímpicas que tem aqui no Museu da Cidade. Por outro lado, há um centro de treinamento que prepara jovens que querem brilhar na carreira esportiva. Enzo é um exemplo dos atletas que se destacam no basquete. As medalhas são resultados de competições que ele participou. Hoje em dia eu jogo basquete no Olímpico, já participei de várias competições. Eu fui campeão essa segunda-feira, 29 de julho, com o Olímpico, campeão do Campeonato Intercluso Brasileiro. E desde cedo ter essa oportunidade de jogar é muito bom e muito importante para a vida no geral, porque a gente aprende muito disciplina, aprende a dormir melhor, a comer melhor, desde cedo. E isso a gente agrega para o resto da nossa vida. E o responsável por preparar os atletas é o Atila. Muitos atletas nos procuram para fazer a preparação dos treinamentos para as temporadas. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. Temos atletas de vários times, tanto do Brasil quanto de fora. E a maior conquista nossa é realmente ver esses atletas de volta com uma medalha, com um troféu e com uma conquista. A você que assistiu a reportagem, caso queira conhecer a exposição de artigos dos Jogos Olímpicos, o Museu da Cidade fica na rua Prudente de Moraes, 711, no centro de Governador Valadares. O horário é de segunda à sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E aos sábados, das 9 da manhã às 1 da tarde, a entrada é gratuita, no 0800. Um beijo no coração do Valdeires Ramalho, que tem um acervo sensacional, não só de coisas olímpicas, mas também do futebol, inclusive. Um beijo para os netinhos dele aí, a Luna e ao Luca. Valeu, Valdeires, time grande!